Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso eu quero pedir licença para entrar na sua casa com os nossos convidados de hoje para falarmos de um assunto tão gostoso que é sobre a influência dos avós na criação dos filhos. Eu acho muito bom porque eu tenho essa experiência em casa, com a avó materna, com a avó paterna, e tem sido muito bom. Mas não deixa de ter alguns detalhezinhos que a gente precisa ter um cuidado especial. E está aqui comigo hoje a Cleide Nossa. Cleide, obrigada pela sua presença, avó zona, né? Obrigada a vocês. Pastor e psicóloga. Isso. Deus te abençoe. Fique à vontade, tá? Amém. Muito obrigada. A Carla Ribeiro também, psicóloga, vai conversar com a gente um pouquinho. Muito obrigada pelo convite. É a primeira vez aqui no espaço. Isso, a primeira vez. Deus te abençoe. Obrigada. A gente também tem o Claudinho Maciel, que vai cantar, louvores. Fala um pouquinho do teu trabalho. Sim, esse disco que eu estou lançando agora são clássicos do Evangelho, né? Na verdade, esse ano eu completei 20 anos de ministério, de carreira, né? Uau. Então, esses daí são hinos que eu resgatei do Inário, do cantor cristão, da harpa. Então, são hinos tradicionais da nossa igreja que tem sido esquecido. Eu estou resgatando, trazendo de volta. Eu gosto muito do dinheiro da harpa. É, é verdade. Sempre na minha igreja. E também vamos ter uma participação especial no artesanato com a Joyce Batista. Obrigada, Joyce, por essa presença. Obrigada a você. Fala o que a gente vai fazer hoje. Eu vou fazer um alangeo para 15 anos ou mesmo para a casa. Aham, de decoração. Ah, que legal. São flores, né? São flores. Daqui a pouquinho, então, você compartilha para a gente, com a gente, todos os seus segredos. Vamos começar a pincelar, que agora a gente não vai ter muito tempo para conversar, sobre esse assunto. De que maneira os avós podem colaborar na criação dos filhos? Como é que tem sido na sua casa? Então, eu, por exemplo, sou psicóloga, pastora, capelã. Eita. Então, eu tenho um consultório aqui no Rio, tenho um consultório em Brasília, temos igreja lá. Cada 15 dias eu estou indo e vindo. Mas quando eu estou aqui, na terça-feira, é o dia do neto. Onde estão os seus netos? É um que os outros mudaram para os Estados Unidos e eu estou toda chorosa. Eita, tem que se dividir um pouquinho, não dá para ficar tão presente nessa criação. É. Então, a terça é o meu dia com o mais novinho. Você tem se envolvido como nessa criação? Eu passo o dia com ele. O pai tem um estúdio, trabalha ali e numa escola ali perto também. Então, ele me dá uma mãozinha, eu dou uma mãozinha para ele. Mas tem sido muito bom o fato de ficar, estar com ele, aproveitar esse momento de vó e neto. Ele está com oito meses e eu aproveitei muito dos outros também até que eles foram embora. Então, a gente teve, desenvolveu bastante esse papel já. Os que foram embora tem quantos anos? Dez e oito. Então, vai fazer um ano agora que eles foram. Ficou uma lacunazinha, mas já faz oito meses que Deus me abençoa com mais um. Menorzinho. Carla, é importante, é fundamental esse envolvimento dos avós na criação dos netos? Eu vejo muito importante. É uma ajuda muito grande para os pais, porque principalmente aqueles pais que são primeiramente o seu primeiro filho, os avós sempre têm uma participação extremamente importante para direcionar algumas experiências, as experiências dos avós, apesar de falarmos, né, coisas lá do outro tempo, coisas de antigamente, mas tem coisas que ainda se prevalecem, né, algumas receitinhas caseiras, alguns desesperos das mães de primeira viagem, que qualquer situação com o bebê ficam muito afoitas e ao mesmo tempo já se sentindo culpadas de alguma coisa, a participação dos avós é muito importante, porque dá esse suporte, dá um pouco dessa segurança para aqueles pais, principalmente aqueles de primeira viagem. Agora, precisa existir algum cuidado com esse envolvimento dos avós em relação à criação? Eu creio que sim, eu digo assim, a decisão do que tem que se fazer é dos pais, mas o pensamento tem que ser em acordo, né, então, tanto os pais quanto os avós têm que entrar num acordo, porque se deixar, os avós vão avançar o sinal, né, que existe aquela coisa, nós estávamos até conversando aqui dos avós, antigamente tinha muito isso, né, ah, os avós estragam, os avós estragam, os avós estragam, mimam demais. A gente vai ver daqui a pouquinho se mima mesmo, se não é, como é que é isso? Mas hoje em dia já não é tão assim, por conta dos pais que precisam trabalhar, os avós tiveram que ser um pouco mais responsáveis, né, em ajudar nessa educação. Que não seja parte deles, né? Peraí, 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 não avança o sinal. Mas é muito gostoso, tenho certeza que vai ser super bacana esse bate-papo, mas eu quero aproveitar para convidar o Claudinho Maciel para cantar aqui, vem para cá, cantar com a gente, a música Porque Ele Vive. Porque Ele Vive, um clássico, né, da nossa música. Nossa Senhora da A. Música Deus enviou Seu Filho Amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu Mas ressurgiu E vivo com O Pai está Porque Ele Vive Posso crer no amanhã Porque Ele Vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está É É E quando, enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Então Terei Vitória Irei Na glória Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele Vive Porque Ele Vive Posso crer no amanhã Porque Ele Vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele Vive Porque Ele Vive Nós podemos crer no amanhã E podemos desfrutar de amizades, dessa alegria, dessa paz, desse amor e ter muita fé na vida E por isso Para dar mais alegria ainda Mais paz Na sua vida A Joyce está aqui para fazer um arranjo de flores Joyce Me conta como é Esse segredinho É muito Quer dizer Esses seus trabalhos artesanais É muito difícil? Não Não É muito fácil Muito fácil mesmo Então tá Eu vou ler o material Ali Para o pessoal de casa Anotar E ver Quais são os materiais Para você utilizar para fazer essa flor É em EVA, né? EVA EVA Tem aqui é o que? Fita floral Fita floral Tá bom Vamos ver então O que é que leva para fazer o arranjo Uma folha de EVA azul Uma folha de EVA verde Um Uma cola Tecbond 793 Arame 22 verde Base de acrílico E uma caneta Porque junto Vem a caneta Vem a caneta Uhum Então vamos lá Vamos fazer? Vamos começar Então Aí nós separamos Cinco Pétalas Uhum Para poder fazer o miolinho Então nós vamos Botar diretamente na caneta Você vai começar a fazer essa daqui, né? Que é mais estreitinha Isso, nós começamos com a caneta Uhum Para dar a base Essa cola é diferente? Não pode usar qualquer cola? Não, tem que ser essa Tecbond 793 Tem a de 200 Mas a de 200 Ela é própria para o EVA? Isso, a de 200 também Só que ela não cola Com o tempo ela solta Essa daqui não solta É mais forte Isso Pronto Aí você vai passar a cola Embaixo E na lateral E vai pregar na caneta fechando Põe aqui em cima da outra Para a gente poder visualizar melhor Que ele consegue pegar direitinho Isso O que você está fazendo Fechando O miolinho Ah, esse fica bem fechadinho Isso, aí depois você passa na Segunda E você Faz tipo V, né? Nessa pétala Isso, aí você vai fazer o inverso Uma você colocou virada para cá A outra você vai pôr para cá Agora eu posso perguntar um segredo? Pode Tu não está compartilhando E eu quero aprender a fazer de verdade essa flor Como é que eu faço para fazer esse formato aqui? No EVA? Porque o EVA ele é retão, né? Isso É uma folha, né? São formas Ah, você coloca na forma e aí? Isso, não Primeiro você Eu uso uma sanduicheira Para derreter o EVA Acho que aquece então Isso, aí eu aqueço ele 30 segundos Aí eu aqueço e logo boto no molde Que é uma forma É uma forma Aí frisa Dá o formato Aperto, faço ali Isso Não precisa estar muito quente para ele ficar assim? Não, não Porque se estiver muito quente Quando você pôr na forma Ele encolhe Então tem que ser no máximo 30 segundinhos mesmo Ah, tá Então está aí o segredinho, gente Aí você vai pôr Feita as pétalas, você vai passando a cola Isso Sempre ao contrário, tá vendo? Aham, coloca a mão para cá, mão para cá direita e esquerda Vai virando Isso Ela já vai tomando um formatinho de flor Ela já toma o formato de um botão Mais uma E pronto Você está usando? Usou quantas e foi os cinco, né? São cinco Com o total, você já tem o seu botãozinho pronto Uhum Da sua flor Aí você vem Isso aqui, o nome disso aqui, gente É um... Eu não sabia descobrir essa semana É uma sépula Cépla? É, sépula Cépula Um... Já vem pronto assim? Não Mesma coisa Você vai comprar um... Ah, tá Com EVA verde Com EVA verde Com EVA verde Não, ótimo Liga Aí você vai comprar Estou aqui que nem pessoal de casa Saber direito do assunto É o que eu estou falando Eu comprei mesmo assim Então você comprou esse EVA verde Isso Aí você fez esse formato E como é que você fez essas januras? Então, é da forma também Da forma? A própria forma Ela vai dando o formato que você pretende Mas eu posso fazer esse jeito com tipo uma... Ou então a tesoura, por exemplo, essa parte aqui da tesoura, consigo? Não, você consegue com uma caneta Ah... A ponta da caneta Com a ponta da caneta Você pega a ponta da caneta E faz essas januras Isso Ou mesmo um pente Uhum Alguma coisa que não seja afiada Isso, que não vá cortar Entendi Aí você vai passar o seu botão Porque esses detalhes, eles fazem diferença, né? Fica um trabalho mais delicado Assim... Eu, particularmente, às vezes Até trabalho mais liso Uhum É muito difícil frisado Porque frisado é mais arranjo Quando é coisa assim, é sempre mais liso que as pessoas pedem Entendi Aí eu vou passar a caneta Por aqui Isso é legal pra dar... Dependendo, você pode brincar com a cor, né? E dar de presente até em 15 anos Isso... Foi... Esse enfeite foi do 15 anos da minha prima Ah... Aí você pega a fita floral Passa um pouquinho de cola Juntam um monte de mulher aí na sua casa Ou até na igreja, né? Aí pega, separa o material e começa a fazer Isso... Passando... Batendo papo legal Aí você vai passar a fita floral E depois, pra fita floral fixar, você vem dando uma puxada nela Mas não puxa muito porque ela pode rasgar E depois... Delicadamente... Isso... E depois que você puxar, ela não solta mais Uhum... Não... Você abre, tá vendo? Mas você cola por cima Ah, entendi... E ela vem colando Mas é bom mostrar Porque aí a pessoa de casa vê que... Isso... Tá vendo? E ela vem colando novamente Se rasgar, não tem problema Não... Aí aqui, eu já trouxe a minha pronta Aí só que a minha eu trouxe com detalhe para mostrar mesmo Eu coloquei uma... Folha Uhum... Com o próprio AVA e fiz uma folha Uhum... Tá vendo? Queijo é o avançado Você pode fazer sem essa folha Para praticar Pode fazer sem essa folha para praticar Aí depois avança e coloca essa folha no meio Deixa eu pôr aqui Mas não parece ser tão difícil, né? Não... Posso segurar Pode sentar Ah, pode? Mas cadê a folha? Pode colocar a folha? Pode continuar com... Ah tá, sem a folha Isso... Mas dá uma puxadinha porque senão eu solto Ele tem um pouquinho de elasticidade, né? Tem É, não tem muito segredo E agora aqui nessa ponta Aí chega ela... Você dá uma puxadinha para fixar, ó Aqui, ó Você vem Aí você puxa Uhum... Fechou E ela fica por ela mesma assim Fica por ela mesma Nossa, é mais fácil que a gente imagina Olha que legal Ficou Bem simples Pra eu fazer essa parte da folhinha Eu faço essa folhinha em gato e passo por cima a fita? Não... Antes de você ter fechado, você coloca Uhum... E você termina com a sua fita E vai seguindo com a fita, enrolando Então não é tão difícil Não... Não é difícil Então pra fazer a base, pra você colocar a sua caneta Você tira essa ponta aqui, ó Com a tesoura Fica segurando aqui pra não voar Aí passa um pouquinho de cola aqui embaixo A mesma cola que você jogou? A mesma cola Tudo que você vai trabalhar com a vinha tem que ser essa cola Porque senão, solta Segura aí Já fica, né? Já fica Rapidinho Daqui a pouco é a mesma Então, aí pra dar continuidade pra fazer as flores Maiores Maiores Nós vamos fazer o mesmo botão Uhum Da... Que a gente já fez agora Isso Só que sem a caneta Sem a caneta, é o mesmo botão Vou fazer só o início Mas pra mostrar que é a mesma Não tem diferença A única diferença é que você não vai pôr na caneta Uhum Mesma coisa Entendi Entendi Aí vai envolvendo um de um lado pro outro Isso Última coisa Então vamos Para a nossa As flores Nós vamos pegar um Ele já frisadinho também Aí você vai cortar Então essa pétala que eu fiz aqui Na verdade ela era uma inteira que eu cortei Isso Entendi Não fico... Eu não faço pedaço por pedaço Já faço uma grandona Já faz uma grandona Aí depois corto, faço o miolo e uso Aí você vai fazer a mesma coisa Vai passar aqui embaixo e um pouco na lateral E vai colando Aí esse aqui Embaixo Só embaixo Esse não passe na lateral porque Senão não vai dar um formato Fica soltinha, fica mais bonita Isso Que o legal é que a flor abriu Isso Mas fica linda Parece até de verdade Porque a azul a gente desconfia Mas se ela fosse branca, vermelha Parece de verdade Fica linda Aí você vai pondo direitinho Esse arranjo eu posso vender? Ele a... Pode Mais ou menos que preço? De 20 a 30 reais Dá pra fazer uma boa Graninha, hein? Uma boa renda Pra quem realmente precisa Porque É o que eu falo Eu comecei fazendo Artesanato Você trabalha com isso? Fazendo? No momento não No momento eu sou confeiteira Já migrou Não, só que assim Eu sou confeiteira Só que tudo na minha confeitária Vai mais artesanato Eu faço pote de biscoito Tem um detalhe Tá com suspiro Eu sempre estou colocando Então tem que fazer depois aqui O doce da gente Vamos marcar assim Aqui Você já fez Está vendo? Um modelo E agora... Essa flor é essa aqui? Essa aqui Nem parece que vai ficar desse jeito Aí nesse daqui você não vai cortar Você vai cortar só aqui atrás Só aqui assim Mostra aqui pra ele pegar Cortou só ao meio Aí você vai colocar Encaixou Aqui Aí vai passar cola embaixo Toda volta? Vai passando aos poucos Porque Essa cola ela seca muito rápido É, deu pra ver Porque pegou a tampa da caneta No acrílico rapidinho É, ela seca muito rápido Esse é o trabalho da artesã Joyce Batista São flores, arranjos de flores Uma ótima ideia Pra fazer de brinde Uma recepção também na igreja, né? Isso Um encontro de mulheres Tá vendo? Já tá um formato Aí depois na terceira você vai fazer o mesmo procedimento Ah, entendi Essas soltas É só cortando esse meinho e encaixando, né? Isso Você vai fazer o mesmo procedimento Vai passar aqui por trás Só que dessa vez você vai colocar Nas divisórias Aham Pra poder dar Um acabamento Intercadando, né? Cada pétala Isso Dar um acabamento de flor Natural mesmo Aí você vai passar cola novamente Aqui embaixo O EVA Ele não leva tinta? Por exemplo Poderia passar alguma Antes de você Igual esse aqui Essa boneca As beiradas dela é tingida Aham Na rosa e na verde Na rosa e na verde E você sempre tinge Qual a tinta que vai nesses cantinhos? Eu uso anilina Ah, tá Aí eu tinjo Deixo um dia secando Pra finalizar Como é que eu vou fazer? Rapidinho Aqui, finalizado Então nós vamos pôr Essa Flor aqui Elas eu tinha adiantado outras, né? Isso Essa aqui Que aí faz o acabamento, né? No acrílico Isso E essa aqui Fez esse acabamento Você vai passar Ai, não colou ainda Você tá colando aqui em cima do acrílico, né? Do acrílico Da sua própria base É, justamente Você sempre cola uma na outra Pra dar um acabamento Aí eu tô... Essa sua base Passou uma na outra Pra colar E a terceira E a terceira Ainda tem o detalhe aqui dos brilhos na... Isso No botão Pra finalizar Porque fica bem charmoso esse brilho Fica mesmo Pronto Aí você colou, está feito seu arranjo Porque o trabalho artesanal é isso, né? São esses detalhes que fazem... Isso Aí você pega uma cola de feta É diferente Que já vem com esse brilho Já vem com esse brilho E passa Em volta No botãozinho Ó... Em volta Da melhor forma que você quiser Simples Se quiser Tem pessoas que preferem Pôr essência Pra dar um cheirinho também Ah... E finalizado E pronto Parabéns Escolhindo Espero que o pessoal de casa Tenha aprendido É só depois entrar no nosso site Ver todo o material E se quiser rever Você também pode entrar no canal do YouTube Que vai estar lá Tudo direitinho Pra você acompanhar Passo a passo Agora eu vou voltar Ali Obrigada Deus te abençoe Amém E venha Outras vezes, tá? Depois ensinar um doce Pra gente gostoso E agora vamos continuar aqui Na nossa sala Conversando Uma pincelada rapidinho Que daqui a pouquinho a gente volta Pro próximo bloco Pra gente conversar de verdade Mas como a gente tava falando É... Qual é essa influência dos avós Na criação dos filhos? Dizem que avó Como a gente brincou Estraga neto, né? É verdade? Estraga? Olha, eu vejo assim É... A Bíblia diz assim Que coroa dos velhos São os filhos dos filhos Quem são eles? Os netos Então, poxa, é nossa coroa Eu sou a única avó que posso falar, né? E quer saber Não tem mais responsabilidade A responsabilidade De voltar tanto nos ombros dos avós, né? Não, a responsabilidade pior Que é aquela de educar De ensinar, né? Pro futuro É dos pais Então, eu vejo que Pra nós, avós Nós já tivemos essa responsabilidade Essa preocupação E hoje nós podemos usufruir É, curtir os netos Curtir, exatamente Então, assim, vejo que Há uma importância muito grande Até pra eles Porque nas histórias Que a gente conta Que eles gostam muito de ouvir, né? Tudo isso traz a origem deles Então, meio que traz a própria identidade deles, né? E sabe o que eu acho gostoso, Carla? Falando sobre esse cuidado dos avós com os netos É que eles remetem a um alto tempo também, né? Isso mesmo São descobertas pras crianças São, são São coisas que A atualidade hoje A parte tecnológica Essa nossa nova geração Tá muito diferente Tem muitos estímulos Muitas coisas Muitas informações Que eles não dão conta E quando tem os avós Que contam toda essa origem deles Uma história antiga Que parece, assim, meio sem sentido pra eles Desperta curiosidade Faz eles imaginarem Principalmente aqueles pequenos Imaginarem Como poderia ter sido naquela época Hoje em dia Que se fala Como viver sem celular Como seria lá na época dos avós Que não tinham nem Nem imaginavam que ia existir Como é que eles faziam? Faziam outras coisas E isso faz com que Os jovens possam verificar Que claro Não vamos fugir da tecnologia Que ela está aí pra gente Mas que Outras formas Que temos de Entretenimento De outras diversões Para relaxar Outras formas De relacionamento Que não só Interagir Pelas redes sociais Mas sim Na presença do outro Coisas que hoje em dia Tem se reclamado bastante De olhar Olho a olho Conversar com as pessoas Mais pessoalmente E ainda complementa Aquilo que o pai De repente Não consegue expressar Vem o avô Ou o avó E cria ali Um ambiente mais completo Eu acho até que Cria-se uma Uma confiança Entre os avós E os netos Até porque a gente Não cobra tanto A gente não tem essa coisa Essa cobrança Tão forte Que tem os pais E que Isso realmente A responsabilidade deles Eles devem fazer Mas Acho que eles se sentem Mais à vontade Bom Aqui eu posso errar Aqui eu posso fazer Aqui eu posso É claro que a gente Como avós também Tem que ter discernimento Porque tudo que você está fazendo Eles estão de olho E é um ensinamento A família precisa Ter um equilíbrio Uma verdade Que não pode ser desvirtuada Exatamente Exato Porque assim É a verdade Tanto da origem Dos avós Como dos pais ali Porque é essa base Que vai dar o caminho Para esses filhos Esses filhos Não podem ter dúvidas nisso Porque principalmente De pequenos Eles começam a ter A ideia de segurança De autonomia A partir daí Se eles tem uma base Familiar Bastante Ou em desequilíbrio Ou dando reflexos De inseguranças Ele não se sente também bem Então Para que lado eu vou A quem a seguir Então como a Cleide falou Tanto os pais E se os avós participam Tem essa participação De estar com os netos Para os pais trabalharem Ambos têm Falar a mesma língua O que eu acho também gostoso É porque É como se desse também Para a criança Uma noção de vida Né? Que as coisas elas passam Elas se desenvolvem Tem uma história Né? Não é só o agora Tem o antes A questão do hoje E depois A questão do respeito Do tempo É bem complexo, né? Exato Porque assim Os avós Vão mostrando aí Para os netos Essa parte cronológica É muito importante Um dia E eu vou estar ali Naquele lugar Eu vou A minha idade também Vai avançar Eu lembro que a minha avó Eu gostava de ficar apertando As veinhas dilatadas dela Assim Ficava olhando E eu ficava imaginando Por quê? E é interessante isso Vai mostrando o sentido da vida, né? É E isso é muito bom Daqui a pouquinho a gente volta Com mais Espaço Feminino Para a gente conversar Muito bem sobre esse assunto Hoje nós estamos falando Sobre a influência dos avós Na criação dos filhos E o Claudinho Marcel Está muito quietinho aqui Eu vou perguntar para ele Se tem uma história Para contar Eu estou adquirindo aqui Experiências, né? Aqui de vocês falando Compartilha para a gente então Eu tenho uma menina de quatro anos Que é a Sofia Né? Minha filha E até estava falando com a pastora, né? Que é psicóloga também Estava falando com ela antes aqui Que assim Os avós Nós No meu caso, por exemplo A minha esposa também trabalha E eu viajo muito Às vezes eu viajo Fico um mês fora Fazendo turnê, cantando Então é complicado Então se não fosse os avós Dando essa força para a gente É Não deixe de também dar uma educação Para os nossos filhos, né? Na medida do possível Só que eu falo Ah, avó, estrago Porque na casa da avó pode tudo, né? Pular na cama Pular no sofá Lá em casa eu falo Não, não pode Mas na casa da avó pode Na avó, avó pode Então... A avó sempre tem um docinho Para dar presente Você entende Um docinho fora de óleo É verdade Eu tive a participação também Muito presente Até hoje Eu tenho a participação da minha mãe Que, por exemplo, ela é aposentada Ela já tem mais tempo Claro que ela também tem a vida dela, né? Mas ela Por ter esse fato Ela tem a liberdade de vir até mim E me auxiliar no início da gestação E quando também eles nascem Ela sempre está me ajudando Eu vejo, pra mim, é fundamental Assim, a minha sogra também No que ela pode Ela me auxilia É fundamental esse auxílio Essa ajuda Que realmente passa essa segurança A gente fica até perguntando Posso, né? É Aprendendo com a experiência Para as mães é muito bom Porque tem esse apoio Na cabeça da mulher Quando ela sabe Que vai ter um bebê Durante a gestação E após a gestação São muitas coisas que passam Muitas dúvidas Por mais que Muitas pessoas falem Amigas Olha, faz assim Mas é a experiência dela Que vai dizer pra ela O quanto ela vai ficar segura Com aquele bebê E claro A partir do momento Que ela vê a carinha do bebê Como ele quer as coisas Como ele vai se comportar A gente espera Que é um bebê Que só vai chorar Vai pedir pra mamar Mas vem depois Várias questões relacionadas Ao próprio bebê Que você vai aprender A conhecer junto com ele Para poder cuidar E os avós E as avós aí Fazem uma participação Muito grande Nesse apoio Nessa segurança Que a cabeça da mulher Fica bastante Confusa E é muito gostoso Lembrar dessas histórias, né? Ter experiências Para contar Porque eu acho que isso Não é só nesse momento Que está acontecendo, né? Ele perdura Porque aí a mulher Também adquire Essa responsabilidade De ser uma avó Para a sua, né? Para os seus netos Que virão Um exemplo de avó, né? Ver na mãe, na sogra, né? É verdade Sabe que essa Essa coisa assim Do relacionamento Dos avós Com os netos É tão importante Para eles Quanto para nós Porque Para nós É assim Levanta a autoestima É Não tem tempo ruim Se você está preocupado E eles chegam Acabou a preocupação Vira um pouco criança também Um pouco, né? Eu já vi meu sogro Jogado no chão Brincando com os meus netos Você rola Você faz, na verdade O que você não fez Com os filhos? É Porque com os filhos Você tinha aquela Preocupação E de horário A mesma coisa Que está acontecendo Tinha que ser mais sério Pegar mais pesado Cobrar Isso As atividades da escola Com os netos, não Eles estão aqui Por isso que minha filha Fala que na casa da vovó Pode tudo É Vota a passear Falando nisso Eu queria perguntar Para vocês Como é que faz Para o neto Respeitar, né? Os avós Porque nem tudo Também é oba-oba É Isso é verdade Bom Eu lá em casa Assim, eu sou Brincalhona com eles Mas Eu também sou linhadura Linhadura Assim É Eu ensinei de uma forma Meu filho está ensinando A eles Então eu tenho que respeitar A forma que eles estão ensinando Então na verdade Eu sempre digo assim Olha O que você pode fazer aqui E não pode fazer na sua casa Então não faça na sua casa Senão aqui você também não vai fazer Então eu imponho alguns limites Sim Se você tiver na sua cabecinha Que você vai Pode fazer na vovó Mas na sua casa é outra coisa Você deve outro tipo de De É outro tipo de responsabilidade Porque você tem que ensinar a criança A ter essa responsabilidade E dá o limite a ela Olha Até aqui você pode ir Então assim Eu nunca tive problema com malcriação não Entendeu? Sempre Me respeitar Como deve ser Cláudia Essa Carla Esse diálogo entre os pais É A Cleide falou uma palavra importante Responsabilidade Da mesma forma que os pais passam essa responsabilidade para os filhos Os avós precisam estar absorvendo isso No momento que estiverem com os netos Porque fica como o Cláudia falou Vai para a casa da vovó pode tudo Então eu posso relaxar Então essa história de responsabilidade com a minha avó Ela faz para mim Ela pega o copo que eu deixei aqui Ela que vai pegar Eu não preciso pegar mais Eu não preciso arrumar mais as minhas coisas E na casa dos pais Os pais já ensinam de uma forma diferente Então como nós estávamos falando no início Precisa alinhar toda essa parte educacional Para que os filhos não fiquem medindo isso com os pais nem com os avós E aí você falou a questão do respeito Vai aí o respeito também aos avós Porque sem querer os filhos pequenos Eles passam a não respeitar os avós Mas não porque eles não querem Porque eles não estão entendendo Como é que é isso? Aqui eu não posso com papai e mamãe Mas aqui eu posso Então eu vou fazer o que eu quiser Não pode deixá-los confusos Exato Aí confunde Então aí falamos Você está sendo desobediente Você não era assim Ou você está sendo desobediente com a vovó Mas é porque ele não está entendendo Eu tenho um exemplo muito prático lá em casa Porque os meus filhos até hoje eles tomam o leitinho A Sara é aquele chocolate e o Samuel é o leitinho E a pediatra falou Olha, só são três De manhã, de tarde e de noite Aí a Sara chega para mim e fala assim Ai, porque quando a mamãe está aqui Quando a vovó está aqui Eu tomo quantos leitinhos eu quiser Uma chantagem Aí eu sentei com a minha mãe e falei Mãe, quantos leitos a senhora está dando? Como é que a senhora está fazendo? Porque ela tinha tendência de engrossar mais, sabe? É Mãe, avó é assim, né? Que a criança engorde É Então é esse diálogo, né? Essa conversa saudável Chegar, olha, mamãe O pediatra Eu expliquei para ela Isso Se a senhora der demais A gente vai ficar com dor de barriga Sabe essas coisas assim? Ele precisa também tomar suco Comer outras coisas Não é só o leitinho Que antigamente era do mingau, né? Que era aquele mingau Que satisfazia Para tudo E justamente como você falou As crianças tinham que engordar Tinha essa ideia É, hoje é o contrário Mas hoje você vê que na verdade Não precisava disso, né? Acho que cada fase Como você falou O pediatra vai mostrando O que você pode dar A partir do momento de uma idade Já vai dando mais um pouco da comida A alimentação Que a criança vai estranhando Mas precisa São fases Tudo ela vai passando Deixa aquela lá atrás Para poder absorver a nova Vai andando, né? Vai andando Outro ponto muito importante É aquela questão até entre pais Se um pai desautorizar, né? Como é que funciona isso? Se o pai desautorizar Não, por exemplo Eu já vi casos da mãe dizer assim Olha, por exemplo Nesse caso do leite Olha, são três Aí a avó fala assim Ah, quer saber? Não tem problema Pode ser quatro, cinco Essa questão de desautorizar o pai Também não é legal, né? É, então Tem que ter esse cuidado Para justamente funcionar As regras, né? Há regras que não dá para mudar Né? Outras A gente pode eventualmente Burlar Né, vovós? Podemos eventualmente burlar Por que é, vovó? Porém, deixar claro para eles Isso só aqui E assim Também ser transparente com os filhos, né? Que estão confiando os filhos deles Nas nossas mãos, né? E levar com leveza, né? É Precisa ser todo travado, né? É por isso que eles Parece que confiam mais Contam os segredos deles para os avós Entendeu? Pergunta tudo o que querem Porque a gente é mais leve, mais suave Eu acho que é por isso Isso aí Isso aí Ah, estou morrendo de saudade dos meus A gente fica até com saudade Estou falando também Estou com saudade da minha avó Estou com saudade da minha mãe Hoje, ela está aqui comigo Mas ela já está querendo voltar para a nossa casa Porque é mais uma vez Na correria do dia a dia Como você falou É Como eu estou trabalhando mais Exigiu um pouquinho de mim A minha mãe vem E é um abraço que ela dá em mim E nas crianças, sabe? Desse aconchego Dela poder estar presente Poder estar participando da criação E acho que é uma questão também interessante Porque às vezes você coloca pessoas estranhas na sua casa Quando às vezes você pode contar com a ajuda, né? É da família, dos familiares É melhor, né? A família está envolvida do que um estranho É Agora, e o peso? Esse peso não pode pesar, né? Se dá um fardo Um fardo para os avós Sim Não pode se tornar um fardo Tem que ser um prazer Sempre E uma colaboração, né? Uma cooperação Exato Eu já vi questões de meninas É Por exemplo Elas nem dão Banho na criança durante seis meses Depois de nascido o bebê Confiando na avó Meu Deus E acaba tirando aquele momento Que é fundamental De ela ou da mãe com o filho Olha, eu já vi Dois lados É O lado da mãe É Com esse medo E que a própria avó Não Absorveu esse medo E passou a assumir esse neto A responsabilidade E ao mesmo tempo A avó A mãe Jogando para essa avó Essa responsabilidade Que é da própria mãe E do pai também O pai hoje é atuante nisso Então assim Tem os dois lados Então os pais Eu vejo que primeiramente Eles têm que entender Que se decidiram ter um filho É responsabilidade total deles Se tem o apoio dos pais Dos avós Que ótimo Mas como a Cleide falou É apoio Acrescenta Acrescenta e muito Mas é um apoio Para ir trabalhar Aquele dia Que os pais Precisam também Dar uma saídinha Os dois E pode ficar Tudo bem Mas não que Os avós Possam assumir isso Integralmente Começa realmente Como você falou Um fardo Para esses avós E aí vamos colocar Que os avós Possam já estar também Numa idade Que já vai cansando As crianças estão mais agitadas Estão mais Não tem o mesmo pique Não tem o mesmo pique Para andar Para estar Acompanhando Acompanhando toda essa dinâmica da criança E aí a relação pode ficar ruim Entre esses avós Entre esses avós E esses pais Vai ficar uma Essa obrigação Para os avós Que não é mais deles E fora que é fundamental É o filho Ele saber quem é O responsável por ele Como né Pai e mãe Porque é uma autoridade diferente Isso E aí que ele pode contar Com os avós Mas que ele precisa recorrer primeiro Aos pais Porque isso é bem delicado Claro que existem situações Exceções Que por alguma situação Ou outra O avô E realmente os avós tiveram que Quase que adotar Né Essa cria Os avós criam né É uma situação diferente É Às vezes a menina Teve filho muito cedo Precocemente E acaba existindo esse ajuste Mas é exceção É exceção Exatamente Quando a gente fala desse quadro aqui Da influência dos avós Na criação A gente está falando de influência Não de criação É De netos Exatamente Que aliás né Deveria ser assim Com todos né Porém não é Mas a influência Eu creio que é mais positiva também Do que negativa Para os dois lados É aquela coisa dos avós Que nós falamos aqui Se tornar um pouco criança Né Descer o nível da criança né Sentar no chão Como você falou Lembrar como é bom Com cronito de vez em quando Né Como é bom Dar risada por bobagem É Porque a criança está descobrindo Aquelas coisas tão simples da vida E gera esse resgate até nos pais né Exato Até o vocabulário deles ainda não é rico né Ainda A quem Acho que resgata até a nossa própria infância né Exatamente Exato É importante né Todo esse cuidado Olha como eles gostam de saber a história de vida da gente E eles perguntam e contam a história né Como você era quando criança E quando você tinha vontade de brincar disso e aquilo Entendeu Então é muito importante e é gostoso isso né E também traz a origem como estava falando nisso né Eles sabem da onde eles vieram Talvez até porque eles são assim Ou porque eu sou assim Porque minha avó é assim Né Um dia minha netinha disse assim Vovó Aqui na sua casa é bom né Porque Você não grita com a gente A gente pode fazer tudo É Tem um chocolatinho Tem Mas eu sempre deixava claro assim né Olha tudo bem Sua mãe sabe que eu estou dando o chocolatinho hoje para vocês Chega lá não tem nada disso Né Porque a vovó dá A vovó dá Né Eu acho que é direito meu Tá bom Mas eu acho que o importante é a gente se cercar de todo tipo de amor Não importa né É de mãe É de pai É de primo Da família toda O importante é a gente viver o amor Daqui a pouquinho a gente volta Quero agradecer essa tarde maravilhosa aqui que nós tivemos conversando, rindo, refletindo sobre a influência dos avós na criação dos filhos Eu quero agradecer essa vozona Cleide nossa Obrigada pela sua participação Obrigada a vocês Muito bom participar com vocês sempre E continua tá Me manda esses netinhos Vou continuar Vou continuar A Carla Ribeiro também psicóloga que esteve aqui com a gente Obrigada pela sua participação Muito obrigada Adorei o bate papo E também a Joyce que fez pra gente uma flor tão bonita Espero que você tenha aprendido aí em casa Obrigada pela sua participação Obrigada Um convite E o Claudinho Marcel que daqui a pouquinho vai cantar pra gente Obrigada Eu que agradeço Pode contar sempre com a minha participação aí Quero aproveitar e pedir pra gente mandar beijos pra nossas mães, avós, bisavós né Que todos tem um papel fundamental Um beijo pras minhas sogras, minha sogra, minha mãe que faz esse papel fundamental dentro da minha casa né Todo mundo Tem avó manda beijos né Tem mãe manda beijos E que possamos continuar essas histórias honrando essas mulheres né E refletindo sobre esses valores que eles viveram, que nós estamos vivendo, que os nossos filhos vão viver E que não pode passar os princípios básicos do amor, da alegria, da família Família é um projeto de Deus Então que vocês possam fortalecer cada um a família de vocês Você aí em casa, fortaleça sua família em oração diante do Senhor com muita fé e força E eu quero convidar o Claudinho Marcel pra vir pra cá Pra gente terminar esse momento cantando Deus abençoe e até o próximo Espaço Feminino Música Algemado por um peso Música Oh quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais quem eu era, eu sei Tocou-me Jesus Tocou-me Jesus Tocou-me De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Música Música Desde que encontrei A Cristo A Cristo E sentir seu terro amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei seu louvor Tocou-me Jesus Tocou-me Jesus Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me Jesus Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Tocou-me Jesus Tocou-me Jesus Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu meu coração Tocou-me Jesus Tocou-me Jesus Legenda por Sônia Ruberti